Hoje eu quero mostrar um outro problema para os produtores de milho que estão com milho ainda na roça. Lá em Primavera do Leste, Davi da Luz, mostra o que aconteceu ontem em Primavera. Solta aí! Olha só minha gente, aqui Primavera do Leste, fogo queimando milho, outro lado as lavouras de algodão, caminhão pipa puxando água, avião, cara! Olha só que coisa mais feia isso aqui, ó! O avião lá no meio, ó, tentando combater o incêndio. Olha o tamanho disso aqui, cara! Olha a proporção desse fogo aqui, ó! Coisa mais feia de ver isso aqui, minha gente! Vamos passar no meio da nuvem de fumaça aqui, ó! Na beira da rodovia aqui, ó! Olha só! Não vou abrir o vidro agora, Mas olha que coisa mais feia isso aqui, minha gente! Passei o fogo... Olha só! Destruindo a lavoura de milho, ó! Destruindo a lavoura de milho, ó! Trator lá no meio... Trator lá no meio, cara! Tentando apagar o fogo... Cara, bicho feio, viu? Queimou muito milho aqui! Queimou muito milho, cara! Tá bom, chefe! O avião lá dando água de novo... Tentando segurar o fogo... Cara do céu! Trem é feio aqui, viu? É, trem é feio! Tem que desavar logo esse milho, né, Valmir? É, João! Esse é um dos grandes problemas do milho safrinha do Brasil Central! É que ele fica pronto aí e depois seca demais! O risco de incêndio é muito grande, né, João? Então, o produtor tem que colher rápido! Ele não pode... Não pode descuidar! Aquele dia que eu tava lá em Matupá... Até o presidente do sindicato de Matupá também... E ele também teve uma área de milho que pegou fogo dele lá e queimou! Então, esse fogo aí poderia estar pegando aí pra frente... Tem um algodão, né? Veja o estrago e o prejuízo que causaria, né? O próprio milho já se perde muito dinheiro nessa coisa aí... E aí o produtor tem que fazer os aceiros, tentar segurar, né? Mas é uma coisa que tá acontecendo e a gente vai ter cada vez mais milho... O produtor já vai ter que se preparar pra quando o milho estiver pronto... Colher rapidamente pra não ter esse risco! Mas é um problema... E é um problema que tem que ser acompanhado de perto! O produtor não pode abandonar a lavoura lá e vou colher ela a hora que eu quiser! Não, tem que colher a hora que ela estiver pronta! E aí a noite Welcome!